Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, vamos continuar programando aqui para o Arduino, dessa vez a gente vai estar mexendo com a memória EEPROM, para poder salvar dados e informações, quando você desligar o Arduino, ligar de novo e manter esses dados. Ok, então vamos utilizar o EEPROM.h, é uma biblioteca que já vem, eu posso também estar adicionando por aqui, editar, incluir biblioteca e EEPROM, beleza? Bom, para poder exibir esses valores, a gente vai utilizar o monitor serial. Vamos continuar aqui com o Arduino e a gente vai estar mexendo com o monitor serial, é um sistema de comunicação entre o Arduino e o computador. Então eu coloco aqui serial, begin, vai inicializar em 96 bounds, sincronizar assim, aqui no nosso laço principal, nosso loop, nós vamos estar exibindo esses valores com o print, println, para poder pular uma linha, colocar um delayzinho aqui de 200 milissegundos e aqui em cima, eu vou criar uma variável para a gente poder estar guardando esses dados, ok? Bom, eu vou dizer aqui data e vai receber o que vier da EEPROM.read. E como é que eu pego a função? A gente vem aqui e escolhe em bytes, né? Inicialmente ou zero, ou um, ou dois e assim por diante. São as posições dos bytes. Vou colocar o zero que vai ser a primeira. O que tiver nela vai ser guardado em data e o que tiver na data vai ser exibido aqui com o serial print, ok? Vamos ver se tem alguma coisa na nossa EEPROM. Eu vou utilizar o simulador do Proteus. Funciona do mesmo jeito, ok? Assim é mais rápido. Eu vou salvar primeiro o projeto em uma pastinha. É só colocar o nome, o sketch do Arduino. Já cria uma pasta para a gente. Vou chamar aqui de memória EEPROM. Beleza? Vamos abrir aqui o ISIS. Vamos montar o nosso protótipo. É simples, né? Vou precisar só de um Arduino e do Virtual Terminal. Belezinha? Eu clico aqui e coloco o RXTX invertido, né? Como a gente já viu no tutorialzinho passado. Vou deixar o link aí. Com mais detalhes. Vamos gerar o código e salvar aqui no nosso processador. No nosso Arduino. E vamos testar. Já dá para ver que tem valores ali, né? 255. Ela está cheia. Beleza? Então vamos limpar ela. Como faz isso? Simplesmente eu vou pegar o RID. E vou gravar um zero dentro dela. Ok? É para um ponto. RID. A posição zero. Eu vou colocar um zero. Belezinha? Vamos testar para ver. Joia, joia, joia. Está aí o valor. Agora está limpa, né? Pelo menos essa posição está limpa. Posso limpar toda a Apple, mas não é necessário. A gente só vai utilizar essa neste exemplo. Então vamos criar um sisteminha para a gente gravar e apagar ela. Vou definir alguns botões. Primeiro eu vou chamar de limpa, underline PT. Pino 2, né? Porque a gente está utilizando os dois primeiros pinos para o nosso serial monitor. Para teste, né? Depois eu vou definir um botão para o mais. Pino 3 e um botão para o menos. Vai ser o pino 4. Bacana? Vou criar mais uma variável aqui e vou chamar de newData. Depois eu vou explicar. Se eu tirar e se apagar aqui, se não toda vez que eu ligar o programa ela vai apagar a memória. Não vai ser nada útil. Ao invés disso, eu vou dizer que a nova data é igual a nossa data invertida. Porque elas têm que estar sempre diferentes, né? Depois eu vou explicar. Vamos continuar. Vamos setar aqui os pims. Ali eu só declarei limpa PT como pull up. Para não precisar pôr resistor. A mesma coisa para o menos e para o mais. Bacana? Só isso aqui no setup. Agora aqui no programa. Se caso o botão limpa for pressionado. Então, eu vou passar o nosso data para 0. E vou limpar a Apple. Como a gente viu ali. Eu pego a posição 0. E coloco 0. Eu coloco o data que ele recebeu 0 logo em cima, né? Agora vamos para os demais botões. Eu vou utilizar agora o mais. Eu vou adicionar mais um para o nosso data. Beleza? Ela era 0. Vai passar a ser 1. E conforme eu vou clicando, eu vou estar aumentando. Agora é só repetir para o menos. Menos. Coloco menos, menos. Então aqui eu vou estar tirando. Beleza? Então adicionei e tirei. Agora eu vou fazer um tratamento no nosso serial print. Para ele não ficar enviando dados o tempo todo. Ele está no laço aqui, né? Então aqui vai ser o seguinte. Se caso o data for diferente do nova data. Eles são, né? Eles são diferentes. Um é o inverso do outro. Então ele vai entrar aqui uma vez. Vou exibir o que tem no dado. Ele é novo, né? E vou fazer a data ficar igual a nova data. Então ele não vai entrar aqui outra vez. Só quando eu mudar o valor. Beleza? Dessa forma eu chamo o serial apenas uma vez. Ok. Vamos testar para ver. Ah sim. O primeiro eu tenho que colocar os botões, né? Deixa eu separar aqui. São três botõezinhos. Vou escrever button. Vou ligar eles no pino 2. No pino 3. E no pino 4. O outro lado eu vou colocar a terra. Eu vou colocar o nome para eles, né? Limpa. Mais. E menos. Vamos testar. Vamos estar em zero. Deixa eu colocar aqui desse lado. Se eu pressionar aqui mais, ele vai estar aumentando e guardando na memória. Beleza? Está o número 4. Se eu desligar o Arduino e ligar novamente, ele guardou ali o valor para mim. O valor 4. Está na memória. Ok. Ok. Se eu limpar aqui, passou para o zero. Se eu desligar o Arduino e ligar novamente, está ali o valor zero. Ele guardou ali o dado para mim. Aqui, se eu voltar, ele vai pular para 250, porque é o byte, né? O byte não aceita números negativos. Então, deixa eu começar aqui aumentando. Para a gente testar o menos. Ele vai aqui até o 5, 6. E agora eu volto. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se eu voltar mais um, ele vai para o máximo, para 255. Belezinha? Vamos salvar para ver se deu 248. Joia, joia. Funcionando o nosso sistema. A gente está guardando valores em byte. Tem outros tipos de valores, inteiros, char, etc. Mas, inicialmente, a gente vai utilizar só o byte. Ok? Vamos fazer um programinha mais para frente. Vou utilizar um programa que eu já tenho, o time de máquina. E eu vou tentar colocar memória, para a gente poder salvar as informações. Para que a pessoa vai fazer algum projeto, algum produto, usinar alguma ferramenta. Ela não precisa ficar configurando novamente, né? A gente salva na memória, utilizando este recurso do Arduino. Beleza? Recurso bastante útil. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido aí. E até a próxima aí, galera. Vamos continuar aí. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!